E aí, já foi? Tô certo lá? É, apaziada, bom dia, tudo bem? Pessoal do canal, grande abraço. Tamo aqui com o Claudinho aqui, ó. Foi lá fazer um alerte, fazer um... Resolvi uns assuntos lá. E aí, na volta, acabou sendo mordido por um cachorro. É, nós estamos aqui no posto aqui pra... né, tomar as demidas providências, aí tomar umas vacinas, a gente... As vacinas anti-raiva, né? Aí tá ali no posto, ali, ó. Tá sentado ali, já passando pela... Pelo atendimento. Claudinho tá zicado, meu. Foi bem no pé da... Onde ele tem a cirurgia, onde ele tem ferro. Ó, Claudinho, caiu papel aí no seu pé, aí, ó. Cuidado não perder o documento. Quer que eu seguro na tua mão aí, Claudinho? Não, não. Olha aí que o cachorro mordeu. Qual é que foi, mano? Ó, cachorro pilantra, hein, mano? O dono também desse cachorro aí. Brincadeira. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o canalzinho. É o canalzinho. É o canalzinho do YouTube, né? Ó. É o canalzinho. É o canalzinho do YouTube.